A menina está sejando Não, a menina está sejando Não, a menina está sejando Papai, olha pra gente aqui, ó Oi Cadê o ar? O ar O ar O ar O ar eu achei Só falta um ar Olha lá A filma Olha lá, a menina está colocando O ar O ar O ar Meu Deus Nossa Achou? O ar O ar O ar O ar O ar O ar O O ar O ar O ar O ar O ar O ar A Karim tem um peitinho com pera, 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 pera. A Karim tem um peitinho com pera, 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 pera. A Karim tem um peitinho com pera, 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 per